Olá pessoas, eu sou a Anjinha do Vidas de Cosplayers e hoje antes de mais nada eu gostaria de pedir desculpas tanto aqui no canal, tanto no blog eu sumi, só dava uma parecida de vez em quando na fanpage e no instagram mostrando que eu estava viva e que o blog não tinha parado mas isso tudo foi por conta do meu último semestre na faculdade eu tive vários trabalhos para entregar, era muita pesquisa, muita coisa teórica e também teve muito trabalho na prática e foi muita correria gente, e há 3 dias atrás eu me formei, eu estou muito feliz palmas e agora o Vidas de Cosplayers volta para vocês com força total e com essa volta trazendo já tutorial e o tutorial de hoje não é como estilizar essa maquiagem, não gente é um tutorial de como pintar perucas mas, afinal de contas, a My Friend está aí os correios nunca colaboram muito com a gente ou até o dinheiro, já que o dólar que está um pouquinho lá em cima então se você tem aquela sua peruca, velhinha, que está perdida lá no fundo do armário você não usa mais, por que não pintar ela e reutilizar eu usei apenas Tinta Nanquim da marca Acrilex cada tubinho tem 20ml, ele rende bastante eu paguei R$1,20 em cada tubinho para essa peruca, ela era loira com partes castanhas ela está aqui, a imagem aqui embaixo eu queria um azul que não fosse um azul escuro eu queria já um azul puxado para o mais claro como a minha base não era branca, eu sabia que não ia ficar um azul pastel mas também não ia ficar um azul marinho então eu misturei dois tubinhos de Nanquim azul com dois tubinhos de Nanquim branco e deu esse tom eu não misturei com álcool, foi o Nanquim puro uma esponjinha, aplicava, deixei secar, lavei, terã mesma coisa eu fiz com essa peruca ela era rosa e eu deixei ela vermelha só usei Nanquim vermelho, dois tubinhos e o tutorial está todo em vídeo para vocês eu espero que vocês gostem se vocês tiverem qualquer dúvida por favor deixem aqui embaixo que eu respondo curtam o vídeo, favoritem, se inscrevam no canal isso vai me ajudar bastante vai divulgar a gente para mais pessoas poderem conhecer se inscrevam no blog curta a fanpage me sigam no instagram a gente está crescendo eu quero que vocês me acompanhem nisso nós também vamos estar no anime friends as datas em si eu ainda não tenho certeza mas eu acredito que no início de julho eu já estou informando para vocês então é isso gente espero que vocês gostem e até a próxima bom gente, essa é a peruca como eu disse, ela é loira com tom de castanho e aí nós vamos tentá-la usando dois potinhos de Nanquim azul e dois potinhos de Nanquim branco use luvas é muito importante porque senão mancha a mão e mancha bem eu vou usar um potinho que eu forrei ele também com plástico para evitar de manchar o potinho e aí e aí Se inscreva. Se inscreva. Eu utilizei uma esponja, essas mesmas de lavar louça, ela está limpa. E com a ajuda dela, eu fui aplicando em toda a peruca. Molhava um pouco e passava na peruca. E fiz isso por toda a peruca. Música... Lembre-se de não passar somente superficialmente. Vai abrindo a peruca, vai passando por dentro e deixa bem molhado. Não economica na tinta. Pode passar bem e deixar bem encharcado para pegar bem. Música... E cuidado com a meleca, gente. Eu fiz isso no banheiro da minha casa, em cima da pia. Tinha uma janela atrás de mim, bem grande a janela do meu banheiro, para ventilar o ar. E assim, caiu o nenquinho. Tenta estar limpando na hora, porque senão vai manchar. Tenta estar limpando na hora, porque senão vai manchar. Tenta estar limpando na hora, porque senão vai manchar. Tenta estar limpando na hora, porque senão vai manchar. Tenta estar limpando na hora, porque senão vai manchar. Tenta estar limpando na hora, porque senão vai manchar. Tenta estar limpando na hora, porque senão vai manchar. Tenta estar limpando na hora, porque senão vai manchar. Tenta estar limpando na hora, porque senão vai manchar. Tenta estar limpando na hora. Tenta estar limpando na hora. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti